Toda segunda-feira é um dia bem gostoso pra gente começar a semana com o pé direito, né? Então tem dois quadros que eu gosto muito, Karina, que é o Fazendo a Diferença e também o Notícia Boa, que vai chegar já já. Agora é hora do primeiro, Fazendo a Diferença, pessoas que mudam a vida de outras pessoas. E hoje nós viemos até o HB pra conhecer a AVOB, que é a Associação dos Voluntários do Hospital de Base. Jane, explica pra gente como que funciona o trabalho da AVOB, como ele surgiu aqui dentro do Hospital de Base. Boa tarde a todos. O trabalho da AVOB surgiu, era um grupo de senhoras que faziam comidas, davam comidas para as pessoas que estavam doentes, internadas, acompanhantes. E elas fundaram a AVOB, isso faz 39 anos, foi em 1983 que eles fundaram. E quais os tipos de trabalhos que vocês desenvolvem aqui dentro do hospital? Tudo. Nós damos auxílio, né, às pessoas que estão internadas pelo SUS, tanto pro acompanhante como pro paciente. Todo o suporte, material de higiene, creme dental, tudo, sabonete, toalhas, nós, tudo o que eles precisam. Roupas, calçado, tudo, tudo que a gente fornece. Hoje a associação conta com quantos voluntários? Hoje, depois da pandemia, nós voltamos, né, ainda tá voltando aos poucos os voluntários, mas nós temos 98 voluntários. E por que você decidiu fazer um trabalho voluntário? Por que dedicar um tempo do seu dia, o seu dia todo, de graça, em prol de outras pessoas? Meu pai teve um câncer de pulmão em 2010. E nesse período que eu acompanhava, eu vi o trabalho dos voluntários, que era muito bom e nos fazia muito bem. Eu senti necessidade de oferecer aquilo que eu também recebia. Eu acho que dá ânsia, do desejo mesmo de sentir que falta alguma coisa, de fazer algo pelo semelhante. Eu acho que é um sentimento que nasce mesmo interno de cada um. E eu acredito muito que cada pessoa tem que dar a sua parcela de contribuição, fazer alguma coisa. Eu acho que temos que, sim, que exigir da sociedade atitudes, mas eu acho que a mudança do coletivo, ela vem de uma mudança interna, de cada um. E você trabalha num setor aqui que fabrica fraldas para os próprios pacientes do hospital, é isso? Sim, fazemos fraldas para as crianças e também fazemos absorvente higiênico para as mulheres que fazem cirurgias ginecológicas. E tudo é feito aqui dentro do hospital por voluntários? Sim, somente voluntários. O hospital nos fornece os insumos e nós trabalhamos na confecção das fraldas. Aproximadamente, você tem uma média de quantas fraldas vocês fornecem para o hospital? Olha, entre fraldas e absorvente, uma média de 8 mil meses. Vindo visitar parentes internados aqui, há 22 anos atrás, eu percebi a necessidade que alguns pacientes sentiam por morarem muito longe, a família não poder dar o suporte que eles precisavam. E aí eu fui buscar e descobri que tinha um início de voluntariado, né? Que tinha um... e aí tudo começou. E como é que é para você ser voluntária, doar seu tempo para essas pessoas que estão aqui? Como é ser voluntário para você? É muito bom. A gente vem aqui, na verdade, para ajudar, mas quem é ajudado somos nós. Então é muito gratificante, é muito bom, crescimento, é muito, muito, muito bom. Nesse tempo todo de voluntariado, teve alguma história, alguma coisa que marcou você assim como voluntária? Eu acho que mais ou menos todos os dias marcam. Então são pessoas, são crianças que às vezes ficam internados aqui muito tempo conosco, há alguns anos, e aí você vai criando um laço com essa criança, né? Você vai criando uma afetividade bastante grande com elas. Então tem muitas histórias emocionantes. Nossa, Jane, muito legal conhecer o trabalho de vocês. Vocês fazem um trabalho belíssimo. E quem está assistindo a gente em casa, despertou o desejo, quer ser voluntário, o que precisa fazer? Precisa ser maior de 18 anos, estar com a carteira de vacinação em dia, todas as vacinas e nos procurar. Nós vamos fazer o cadastro e depois vamos dar um treinamento, o hospital vai dar um treinamento para essa pessoa vir. E essa pessoa tem que estar abastecida de amor, por amor. Amor é o combustível para tudo isso? O amor é o combustível para tudo isso. Esse é o principal requisito. Coisa linda, né, gente? Todo mundo pode ajudar, viu? Um beijo carinhoso para todos vocês aí que fazem tudo com tanto carinho, né?